A primeira corrida São Joaquim aconteceu no último dia do ano e reuniu aproximadamente 150 participantes. O evento foi idealizado pelo Instituto Vertentes e pela Associação de Corredores de São João del Rey para estimular a prática esportiva e a saúde. O Instituto Vertentes trabalha muito com projetos, tanto na parte cultural como também esportiva. E a gente busca fazer um trabalho com a saúde, ou seja, se a gente desenvolve o esporte, a gente consegue atrair jovens, adultos, todos para ter uma vida saudável. Então essa é a proposta do Instituto Vertentes, desenvolver projetos na área esportiva que cultue a saúde e que as pessoas possam, então, participar de competições como essa que está sendo a primeira proposta nossa. Eu estou me superando de uma depressão. Há oito meses que eu corro e me associei à Associação de Corredores da Cidade e surgiu a ideia de fazer essa corrida aliada a essa ideia de superação. Então a gente está mobilizando uma turma grande que conseguiu ter uma vida nova através da corrida. Então a gente juntou, junto com o Instituto Vertentes, a ideia da Corrida de São Joaquim virando o ano na Corrida da Vida para tentar também fazer com essa noite, daqui a pouco a gente vai entrar um novo ano com novos hábitos, inclusive qualidade de vida através da corrida. O percurso da corrida foi de 10 quilômetros, com a largada em frente ao Teatro Municipal. O percurso nós vamos sair daqui, rumo a Antônio Rocha, depois pegamos a Leite Castro, aí vai até lá na colônia, próximo à Casa do Canudinho, retornamos pela colônia, Leite de Castro novamente, aí nós vamos passar pelo lado de lá, na Avenida Presidente Tancredo Neves, virar na ponte da cadeia e retornar aqui ao Teatro Municipal. Entre os corredores, histórias de vida e superação. Eu tenho dois anos, três anos que eu pratico esporte, e o que me fez praticar esporte, que eu estava, posso falar, eu usava muita bebida e droga também, aí eu estava passando dos limites, aí comecei a correr, aos poucos fui gostando, gostando, mas hoje, graças a Deus, vou fazer três anos que eu pratico esporte, nós temos uma equipe lá em Tirar Dentes, Tirar Unes, fazemos eventos lá também, aí graças a Deus, nós vamos levando aí, né, que o esporte traz saúde, paz na família, né, que eu sou casado, tenho dois filhos, já não sofre mais, né, é isso aí. O ano passado, nessa época, eu era totalmente sedentário, eu era um obeso mórbido com 158 quilos. Em janeiro eu fiz uma cirurgia bariátrica porque eu já estava no limite mesmo, não tinha como. Então, depois que eu fui liberado pela equipe médica, eu comecei a fazer pequenas caminhadas, voltei à prática esportiva, que antes eu fazia taekwondo, hoje eu voltei, e em agosto eu participei da minha primeira corrida de rua, em Barbacena, no desafio Riveiro. Depois disso, tomei gosto pela coisa e está fluindo. Essa é a nona corrida. Estamos focados aí, vamos ver se a gente supera mais esses 10 quilômetros aí. É, eu fiz uma preparação boa, só que, porém, eu tive uns imprevistos aí de pegar uma virose, estou bem gripado, mas eu vou dar de tudo, né, vou dar o sangue aí para poder correr hoje com a turma aí, que vai estar bem disputado, tem vários corredores bons, né, tem corredor de São João, tem corredor de Tiradentes, vai ser uma prova boa, bem disputada.